Essa é a aula do seu segmento. Esse aqui é um balão do meio. Sim. Sim que tá perto. Sim. o passeio na posição do lado já, o tiro vai ser Xunian pela recepção já, o avan, você vai ser Xunian pela recepção, dê-pão Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.